Tudo o que move é sagrado E remove as montanhas com todo cuidado, meu amor Enquanto a chama arde, todo dia te vê passar Tudo o que vê ao teu lado Com o arco da promessa No azul pintado pra adorar Abelha fazendo mel Vale o tempo que não voou A estrela caiu do céu E o pedido que se pensou O destino que se cumpriu De sentir teu calor Isso é tudo Todo dia é te viver Para ser o que for E ser tudo Tudo o amor Sim, todo o amor É sagrado E o fruto do trabalho É mais que sagrado Meu amor Amarça que faz o pão Vale a luz do teu suor Lembra Que o sono É sagrado E alimenta de horizontes O tempo acordado O tempo acordado De viver No inverno te proteger No inverno sair pra pescar No outono conhecer Primavera poder gostar No estio me deter Pra dar chuva Dançar E andar junto Junto O destino que se cumpriu De sentir teu calor Isso é tudo 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 Lua, lua, lua Lua, lua, lua